Valeu, forte abraço aí, meu querido. Tamo junto. Agora é que tá bom, ó. Olha aí, Alvaro aí, ó. Olha o mancho aí, ó. Olha que legal. Agora é que tá bom, Coquinha. Aqui pulou pro lado do campo, ó. Vê se São Paulo tá uma brincadeira dessa. Olha aí, Coquinha. Pipas e peixões, Coquinha. Aqui é Recife, Coquinha, ó, pai, como tá, ó. Que hora é essa aí, mancha? Já é umas onze e pouca, né? Dez e meia. Dez e meia, ó, pai, que brincadeira. Começa de seis horas o negócio estralar. É. Olha aí, ó. Levou no cangote. Olha aí, Coquinha. Ele já tava passado já, né, Dom? Eu queria mais, né? Aqui é Recife, parceiro. Muita pipa. Mas ele ia pegar as ruas, mano. Eu queria mais. Pô, mas ele tava tornando. Ah, pô, tá aí, Dom? Me avisou o cara me cortando, viu? Eu inventei logo ele pra entrar de novo. De pegar essa velocidade de lado, eu acho que é foca. É pipa lenta, viu? Olha ali, ó. Como o carro já tá afrouxando já, meu irmão. Aí já era. É, era, pai. Não tem pressão, não. Dez e meia da noite, Coquinha, ó, pai, ó. Onde bota tem pipa. Rapaziada aí, ó. Cadê? Cadê? As pipa aí, ó. Parque do Caiara. Recife, Pernambuco. Onde o filho chora e a mãe não vê. Muita pipa, meu irmão. Fábio, Fábio. Grande Coquinha de Tapitininga aí, ó. Venha-se embora pro Recife brincar aqui, pai. Aqui é bom demais, viu? Isso é toda quinta-feira. Vê aí, Álvaro. Manda um alô pra Coquinha aí. Isso é o quê? É muita pipa. Toda quinta-feira é assim. Bombado, né? Esse é o melhor ainda. É. É de bola. Ó o mancho aí, terrorista. Tem uma churvada aqui. É. Foi embora, mas dá pra nos tapir. É. Vê de onde é? Aí, ó. Estou na linha aqui já. Ó, então. Aí, Coquinha.